Música Já tem dois orações, Deus ajuda nós Diamante na voz, tem uma só voz Mano só para todas a kiragem, principalmente com os meios e da pipi Que tudo vai durar, o círculo vai melhorar, um dia vai raiar e Deus vai mudar Não é nada, não é que não tá com afriguinha, não é que não é mais castorado A fé que eu carreguei pela bebida, quem tava lá pra ver, eu não sei sempre que esse RJ, baixada, eu sei que é de elite, se quer vir pra baixada, eu já te falo pra ouvir Seja inteligente, seja cara assim, tão linda para mim sorridente Chega assim, prazer te conhecer, vigila, cuida, bebida Só quero é prazer te conhecer, vigila, cuida, bebida Só quero é de lá, cuida, bebida Só quero é te conhecer Lá nós tudo lembro que quando nós não tinha nada e os carrinhos de ucali Mas vai que com o aero, tudo numa aero, mas cê sabe Neguinhos de aero, virou aero, então eu tô suave É só de nave, depois eu chego dois mil e vinte e três Neguinhos mano, sabe, pra toda a kiragem, principalmente com os relíquios e da bebida VH, pis e Dt, pro Eacoc Qu compra vários estoques, vira um camelo Pensa em saí, de quem não percebia Família eu não quero, só mulher pra mim Liga nós, pra qualquer loucura Qualquer loucura nós bagunça a rua Me lass Arbeitsberg eu lembro do passado Não ando na outra mão, não tô naquela situação Da pipi, da pipi, que todos aqui a gente tem um bom sonho Que todo sonho há de se realizar, eu sei que Deus tá para nos ajudar Ajuda, ajuda, ajuda Vigila, fui da pipi, só quero a gente conhecer Vigila, fui da pipi, só quero te comer No lapis, ora, sa, Deus ajuda a nós Diamante na voz, em uma só voz Tudo sabe para todas aqui agir, principalmente com os menores ainda pipi Que todo mundo, eu sei que tá para melhorar, o dia vai raiar e Deus vai nos ajudar Amém Amém Obrigado.